Então eu estou dando continuidade àquilo que a gente vem se comprometendo o tempo inteiro, a questão da transparência. Eu não vou continuar à frente do certo, vocês são os primeiros a saber como a gente se comprometeu, mas eu tenho conversado muito com o Caio da equipe de transição e de ter uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa bastante respeitosa e que a gente vem conversando esse assunto do certo, colocando da importância do certo e ele tem reconhecido e dito junto comigo da importância do certo para o Brasil, para o cidadão, para todos nós, brasileiros, o Estado, em que o serviço não haverá descontinuidade, que haverá continuidade de tudo o que nós estamos fazendo aqui. Inclusive ele pediu para que eu esse uma notícia, quer dizer, um recado, uma mensagem que ele mandou aqui para vocês. Então, para todos nós aqui, porque ele não pôde estar aqui conosco hoje. Então, como membro colaborador da equipe de transição, me foi dada por Paulo Ebel a missão de conhecer e analisar as operações do certo. Apesar do pouco tempo disponível, contei com a ajuda do Conselho de Administração, dos números e dos fatos. Por isso, foi fácil reconhecer o excelente trabalho realizado por Glória de Marans e sua diretoria. Nossas conversas foram francas, produtivas, inteligentes e, acima de tudo, voltada para a recuperação da grandiosidade técnica do certo. Eu gostaria de agradecer a todos pela colaboração e aproveitar para reforçar que na equipe de transição estamos entusiasmados com a possibilidade de contribuir para levar o certo para o lugar de honra que ele merece no mundo da tecnologia da informação e da sua importância para o Estado e o cidadão. Então, como eu falei para vocês, eu acho que isso tranquiliza a gente da continuidade do trabalho que vai ocorrer. Eu tenho certeza absoluta de que a missão está cumprida, estamos juntos, fizemos um belíssimo trabalho, vamos continuar fazendo como cidadão. Estou aqui para ajudar no que for preciso, porque a empresa é muito importante, o Brasil é muito importante e eu acredito que nós, como cidadãos, somos mais beneficiados com isso, com a existência do CERN e com a existência dos serviços providos pelo CERN. Queria agradecer e dizer para vocês o seguinte, não esfria o café ainda, porque até chegar o próximo, eu ainda estou aqui, tá bom? Então vamos trabalhar, acabar com as putrigas do corredor e é isso que a gente tem que ser, objetivo, claro, e a gente vai fazer uma passagem oficial, profissional, como se deve fazer em toda empresa, sem correria, ninguém tem que fugir de nada, porque ninguém está roubando, nem está fazendo nada de errado. Então nós estamos fazendo uma passagem profissional, oficial, como deve ser feita em qualquer empresa e como o CERN merece por ser uma grande empresa do país. Obrigada, ótimo ano novo a todos e estamos juntos, ó.